Não sei como acontece no caso de vocês, mas aqui em casa, sempre que a gente tem reuniões familiares maiores, que se juntam uma série de pessoas com idades distintas e coisas dessa natureza, emerge a questão de se ter filhos e quando ter esses filhos. O que eu percebo aqui da minha experiência limitada é que os mais jovens têm uma perspectiva quanto a isso e de um modo geral implica postecipar essa decisão para o momento em que estejam configurados questão de estudo, formação profissional, uma certa emancipação, independência econômica e fatores desta natureza. Os mais velhos de outra parte, como regra ou de maneira muito comum, tiveram filhos mais cedo do que essa geração que eu estou me referindo tiveram. Quando a questão envolve as mulheres de gerações diferentes, o tema é ainda mais complexo. Primeiro porque se repete esse padrão de postecipar a gravidez, de aguardar a formação profissional, aguardar ter uma renda doméstica que justifique ou permita ter filhos. Mas se coloca uma outra questão que me parece ter uma natureza mais filosófica, que é sobre o quão natural é a maternidade. E aqui é uma divisão clara por faixa de idade. As mulheres mais velhas entendem que isso faz parte de seu papel inerente, imanente, natural. E as jovens, de uma certa forma, disputam isso à medida em que condicionam ter filhos a uma série de eventos na vida, inclusive ter rendimento para poder sustentar esses filhos, até porque o custo de manter uma criança está cada vez mais alto. Outras preferem ser mães, se for o caso, por procedimentos que não são os convencionais, adoção, reprodução assistida, enfim, coisas dessa natureza. E, por fim, há aquelas que entendem e esteram esse ponto de vista que elas não se sentem obrigadas a ter filho em nenhuma circunstância. Algumas delas optam nesse momento da vida, são jovens, por não tê-los, pura e simplesmente. Obviamente, há quem vai advogar a ideia de que, num futuro mais imediato, elas reconsiderem essa condição, em função, enfim, de parceiros, de condição socioeconômica, de momento da vida. Não disputo isso, mas, nesse momento, elas, a princípio, desconsideram esse grupamento que eu estou falando de jovens, desconsideram a possibilidade de serem mães. Eu diria que essa temática é importante, hoje em dia, para uma série de disciplinas. A primeira delas é a demografia, mas também para a economia, para a psicologia, com toda certeza, para a filosofia e para a política, porque essa questão, particularmente da fertilidade das mulheres, está em evidência, inclusive por conta de uma certa ascensão da extrema-direita que está se dando em escala mundial. De toda forma, tanto no âmbito, aqui, nosso limitado familiar, quanto nesse âmbito mais amplo das disciplinas, em particular da política, como tudo que é importante na vida, não se chega a um consenso. As perspectivas distintas são preservadas e não é um ponto de vista de síntese. E, portanto, fica aqui, como eu disse para vocês, a diversidade de opiniões em função de características, no caso que eu estou indicando aqui, de idade. Eu queria chamar a atenção, no entanto, para um fato interessante, que aparentemente a própria realidade está se encarregando de produzir um pensamento síntese, uma realidade síntese no que se refere à maternidade. E, a meu juízo, eu vou apresentar alguns números para vocês, isso vai no sentido de, entre aspas, desnaturalizar a maternidade. Vai se evidenciando que a maternidade, em particular, é uma escolha e não uma imposição da condição de gênero das mulheres. Como esse tema implica uma série de estatísticas, eu fiz uma cola e vou consultá-la à medida que for desenvolver o meu raciocínio. Então, qual é a primeira evidência? A taxa de fertilidade total entre os 38 países membros da OCDE caiu de 1,5, desculpa, caiu para 1,5 filho por mulher em 2022, comparando-se isso a 3,3 filhos por mulher em 1960. Importante lembrar que, para manter a população constante, é necessário que nasçam 2,1 crianças por mulher, senão a população começa a declinar no país a que se refere a estatística. Até 2100, espera-se que apenas seis países no mundo gerem crianças do suficiente para manter suas populações estáveis. São esses países o Chad, o Níger e a Somália, na África, as Ilhas do Pacífico, Samoa e Tonga e, por fim, o Tajikistão. A taxa de natalidade nos Estados Unidos caiu para um nível recorde em 2023. A idade média das mulheres que dão à luz aumentou de 28,6 anos em 2000 para 31,9 anos em 2022. Isso, como disse, no Clube das Nações Industrializadas. Quando se considera mulheres nascidas em 1935 e depois de 1975, essas últimas, portanto, mais jovens, o que se passa é que duplicou a quantidade de mulheres que não têm filhos. Isso ocorrendo em países como Estônia, Itália, Lituânia, Portugal e Espanha. Isso também de acordo com dados da OCDE. Pesquisas qualitativas, por outro lado, aplicadas na Europa, indicam que as mulheres, a rigor, não querem ter filhos porque não acreditam que possam viver de acordo com o ideal da maternidade. Ou seja, esse modelo que se cria em torno da maternidade, que lhes parece que vai impor a elas uma condição de estresse para atingir esse padrão, que é mais do que o razoável do que elas gostariam. Esses números e essa pesquisa qualitativa caminham no sentido de indicar que a maternidade para as mulheres tornou-se, de fato, uma escolha. E, portanto, se é uma escolha, não é decorrente do próprio gênero, de tal sorte que, me parece, está havendo, está em curso, uma desnaturalização da maternidade no sentido de que ela é obrigação da mulher por ser mulher. Além disso, e aqui já para concluir a minha fala, o desenvolvimento tecnológico também vem contribuindo para que o cenário se altere de maneira muito significativa. Então, vamos lembrar, essa prática de postergar a gravidez está bastante fundamentada também nas técnicas de reprodução assistida, que permitem fecundação do óvulo fora do útero, enfim, implante de óvulos, congelamento de óvulos, para que depois, num outro período da vida, a mulher possa engravidar, é um exemplo. Existem outras coisas que, do modo como a tecnologia evolui, a gente pode até vir a pensar que possa ocorrer num futuro, talvez mais distante, mas que não é impossível de ocorrer, ou seja, que haja um ex-útero, que as crianças possam ser maturadas fora do corpo feminino, e, eventualmente, concebidas também fora do corpo feminino. Que tipo de implicação isso tem, de natureza afetiva, psicológica, nem me atrevo a pensar. Mas, com exercício de ficção científica, diria que isso não é uma coisa impossível de acontecer. De toda forma, eu acredito que, por força dessas transformações, que são transformações de base da sociedade, são transformações tectônicas, vamos dizer assim, a gente deve ter muita novidade, muita surpresa no futuro próximo. E isso, apesar de, vamos lembrar, haver hoje uma agenda política conservadora que quer retomar esse direito de escolha das mulheres para exercer sobre elas uma tutela que possa atender aos interesses, por exemplo, da economia. Evidentemente, a economia interessa ter muito, que haja muitos filhos, para que haja muitos trabalhadores, de tal forma que o preço médio da força de trabalho seja o menor possível. Aqui, de maneira muito grosseira falando, os Estados nacionais de outra parte dependem, para sua progença, de ter uma população em constante evolução. E, portanto, decréscimo populacional é um problema, não apenas econômico, mas é um problema de sobrevivência de uma determinada cultura. Eu diria assim, a extrema-direita, que o diga, porque grande parte da plataforma desses partidos, especialmente na Europa, nos Estados Unidos, está envolvida com essa questão de uma espécie de uma guerra cultural do Ocidente contra o Oriente, dos europeus contra os árabes, contra os africanos, contra, enfim, populações não brancas, empobrecidas do mundo como um todo. De tal forma que é um tema importante, ou seja, esses elementos demográficos, eles operam no fundamento da economia, dos costumes, e é uma variável que a gente deve acompanhar. Eu, particularmente, fico feliz que as mulheres tenham a escolha de ter filho ou não. Em particular, porque na minha experiência de vida, ao decidir ter filhos, as mulheres compram a responsabilidade por um trabalho não remunerado e que não tem termo, visto que os homens, como regra, ainda hoje essa realidade se modificou de maneira bastante tímida, entendem que esse problema não é deles. De modo que, assim, felicito as mulheres pela possibilidade, e acho que isso merece luta, merece defesa dessa conquista, mas eu as felicito pela liberdade de escolherem ser ou não mães.